O presidente Jair Bolsonaro está hoje no interior de São Paulo para visitar e conhecer projetos do governo. A nossa equipe acompanha essa viagem. Vamos então falar com o repórter Carlos Molinari. Bom dia, Molinari. Onde você está nesse momento? Bom dia, Renata Corsini. Bom dia, telespectadores da TV Brasil. Pois é, estou aqui em Eldorado Paulista, cidade de 15 mil habitantes, a 250 quilômetros da capital São Paulo, fica no Vale do Ribeira. O presidente Jair Bolsonaro virá primeiro para Pariquera Assu, cidade vizinha, onde fará o anúncio da entrega de um projeto de uma ponte sobre o rio do mesmo nome. Ao meio-dia, chegará aqui em Eldorado, que é uma cidade que ele conhece muito bem, afinal passou a infância, a adolescência aqui, antes de ir para a escola preparatória de cadetes do Exército. Aqui em Eldorado, ele cumprirá uma promessa de campanha. Apresentará também o projeto de uma ponte estalhada que liga as duas margens do Rio Ribeira. O presidente Bolsonaro depois vai visitar sua mãe, Dona Olinda, de 93 anos, que mora num sobrado aqui em cima de uma loja de material de construção, passará o dia na cidade e fará também a sua live no Facebook às 19h, direto aqui de Eldorado. Amanhã irá para Registro, que é a maior cidade do Vale do Ribeira, complementando esse circuito aqui pelo sul do estado de São Paulo. É com você aí no estúdio, Renata Corsini. Obrigada, Molinari, pelas suas informações. Legenda Adriana Zanotto